Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, preços incríveis, tá? Muito barato, diretamente do fabricante da Menina Fashion, gente. É um grande parceiro aqui do canal. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões e transportadora a partir de 15 peças, tá, gente? Esse é o número pra vocês solicitar o catálogo, que é DDD 81 97307 9421. E eles tem box lá no Moda Santa Santa Cruz, no setor vermelho, no box 19 na Rua I, tá? Minha gente, tem muita peça linda. Blusas, short, calça, vestido, minha gente, muito barato, tá? No crepe e também no duna. Bora começando com esse short no crepinho, que eles têm no tamanho MG e GG, por apenas, pessoal, R$16,00. Tem ele tanto assim no estampado, com várias estampas, como também tem ele no liso, tá, gente? Tem também várias cores dele no liso. Tá super incrível aí essa dica, por apenas R$16,00 no crepinho, tá bom, meus amores? Tá lindíssimo. Lembrando que eles têm Instagram também, eu vou deixar o Instagram na descrição do vídeo pra você já clicar e ir diretamente lá, tá bom? No Instagram deles. Tem também essas blusas no crepinho, que tá super linda. Tem também no tamanho MG e GG e fica só R$14,00, minha gente. É isso mesmo, viu? E tem várias cores dela. Tá super linda, minha gente. Tem ela tanto liso, como também tem ela estampada. Tamanho MG e GG, R$14,00. Tem ela tanto de manguinha, tem ela de alcinha, tem ela com manga 3 quartos. Minha gente, tem muita variedade de modelos. Não só modelos, como todas elas aí já estão mostrando as cores disponíveis, que normalmente tem de cada modelinho, tá, minha gente? Então, quando vocês vão fazer o pedido, tudo isso vai estar lá no catálogo que eles vão mandar pra vocês, tudo direitinho. Tanto as cores, como também os modelos, tudo especificado. Gente, lembrando que a Menino Fashion é parceria aqui do canal, tá bom? Já há um tempo, então pode comprar com ele. Já fiz, já fui lá no box dele pessoalmente. Já gravei lá pra vocês também. Mas hoje eu tô trazendo as novidades de alguns modelos dessa semana que eles lançaram. Que tá super lindo. A coleção tá incrível. O melhor de tudo é o preço, gente. Eles trabalham tanto com slim, como também trabalham com plus size, tá? Tamanho G1 e G2. Esse é do P até o GG, que fica apenas R$14,00. Tanto no liso, quanto no estampado. Mas já já eu vou mostrar pra vocês as plus size, tanto no tecido Duna, quanto no crepinho, minha gente. E vocês vão nem acreditar no preço, porque é muito barato, tá bom? Terminando, minha gente, mais o último modelinho aí que eu já tô deixando pra vocês verem. Que tá super lindo, por apenas R$14,00, né? Tá super incrível. Eu vou deixar pra vocês agora também, passando, o modelinho de algumas calças que ele tem no tecido Duna, tá? Elas tem no tamanho M, no G e também no tamanho GG, tá? Tem tanto ela assim, soltinha, tá, pessoal? Como também tem outro modelinho que tá super lindo. Que é tipo um modelinho jogger que já vai passar agora pra vocês. Lembrando que todas elas tem várias cores aí pra vocês escolherem, tá? Olha como tá linda esse modelo também. E como ela é mais soltinha, eu como também em estilo jogger, tá? MG e GG, R$25,00. Agora, bora lá, pessoal. Os modelos que eu falei pra vocês, que são o modelo G1 e G2, que são as plus, tá? Essas são no tecido Duna, fica R$20,00, gente. Tá muito top. G1 e G2, os tamanhos. Todas essas variedades aí de cores na lateral da foto, são as cores que eles têm disponível, gente. Tá super lindo. Tem modelo de manguinha, modelo de alça, né, minha gente? Tem muita variedade, tem pra todos os gostos. E tá incrível no tecido Duna, tá? Muito perfeito, gente. R$20,00 apenas. Tá muito lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês também, os modelos que eles trabalham com as blusas também, no G1 e G2, no crepinho. Esse daí, eles têm pelo valor de apenas R$16,00. Tá bom, minha gente? Apenas R$16,00. Tá super legal. Brusa no crepinho, G1 e também G2, R$16,00, gente. Minha gente, tá incrível. Tá muito legal. E o melhor de tudo ainda vem por vir, viu? Até parece que eu disse, nossa, irá o tudo isso, que legal. Mas não para por aí, minha gente. A menina fashion tá cheia de novidade, tá? Eu vou trazer mais novidade pra vocês agora, que é vestido no Duna, gente. E vocês não vão acreditar o valor que eu vou trazer pra vocês agora da menina fashion. É pra vocês já ir logo clicando e ir falando com eles, tá? Qualquer modelinho de vestido no Duna, apenas R$20,00, minha gente. É isso mesmo. R$20,00 apenas, tá? Então, falem com eles. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A coleção deles está incrível. Cada um mais lindo do que o outro. Lembrando que cada modelinho desse também tem várias cores, tá? Minha gente, tá super lindo. São vestidos bem arrumadinhos, por apenas R$20,00, tá? Então é isso, tá, gente? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa sempre aí o seu like se você gostou. Se inscreva se você tá chegando agora e ainda não é inscrito. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades que eu sempre vou postando pra vocês. De novas dicas, novos fabricantes, tá bom? E, minha gente, tá super legal. Quando for falar, não esquece de dizer que veio através também do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda bastante a trazer as dicas, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.